As boas condições de umidade do solo em boa parte do Brasil na última semana permitiram um bom avanço do plantio da safra de soja temporada 17-18. Segundo relatório divulgado pela consultoria AG Rural, plantio chega agora aos 73% de área plantada. Veja na tela aqui o avanço semanal, saindo de 57% no dia 9 de novembro para chegar aos 73% nesta última semana, dia 16 do mês. Com isso, o avanço de 16 pontos percentuais permitiu com que o Brasil agora elimine todo o atraso gerado pelo atraso das chuvas neste novo ciclo e alcance agora o ritmo de semeadura visto no ciclo passado, temporada 16-17, que foi de clima excepcional. E o Brasil, neste ano 17-18, teve um início conturbado, mas agora sim chega aos 73% de plantio realizado, ficando em linha com o que acontecia no ano passado. Em relação aos últimos anos, há um adiantamento visto, de acordo com a consultoria AG Rural, em relação à média dos últimos cinco anos, que nesta época do ano contabiliza cerca de 68%. O Brasil, portanto, avançou bem com a semeadura nas últimas semanas, com o retorno das chuvas regulares pelo país, e agora pode, enfim, ficar mais tranquilo em relação ao desenvolvimento desta safra. Juliana, por falar em desenvolvimento da safra, muita gente quer saber como é que vai estar o clima no momento de colheita. E quem responde sobre este assunto é a Juliana Rezende, no quadro Agroclima. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Em relação às condições climáticas agora para os próximos meses, principalmente em relação à colheita das lavouras de soja, agora no início do ano de 2018, devem apresentar um risco. Isso porque as instabilidades vão seguir com um pouco mais de irregularidade na maior parte do centro-sul do Brasil, e por conta disso, já por estar em fase já de colheita, essas pancadas de chuvas mais expressivas, e o volume de chuva mais elevado nas áreas produtoras representa riscos para o andamento das atividades de colheita das lavouras de soja. O mês de fevereiro deve ser representado por pancadas de chuvas bastante expressivas aqui no centro-oeste do Brasil, algumas áreas do sudeste também alcançando o estado do Paraná. Justamente nessas áreas é que podem apresentar riscos, porque com essas pancadas de chuva ainda bastante expressivas, o acumulado vai ser elevado nessas áreas em vermelho, podendo alcançar até 300 milímetros. Então, essa chuva tem potencial para garantir umidade do solo bastante elevada, com índices até de encharcamento. Então, por conta disso, os produtores ainda podem apresentar algum certo risco ao longo dos próximos períodos na fase de colheita da lavoura de soja, por conta dessas pancadas mais persistentes. E essa condição ainda vai persistir no decorrer do mês de março também, aqui principalmente na região centro-oeste, no Mato Grosso, por conta da influência da umidade que vem da Amazônia, ainda vai ter pancadas de chuva de forte intensidade. Então, principalmente entre fevereiro e também março, a fase de colheita das lavouras de soja ainda pode representar algum pequeno risco, por conta dessas pancadas mais expressivas que pode encharcar o solo e também dificultar a entrada das máquinas no campo.